Então, preta, fica, fica a sua melanina, falta na minha vida e fica Gata, vem cá, que o nosso tempo eu já poupei Preta, vem cá, que a minha cama eu arrumei Relaxa, você tá na minha, eu também te quero, larga de besta Então, lindezas, hoje eu tô num lugar totalmente inusitado, né? Eu tô no quintal, gente, no meio das plantinhas de manhã, pra que riqueza líria E, porque não deu tempo pra mim fazer a resenha, antes eu decidi vir fazer aqui no quintal Porque ainda tá claro aqui, nem se eu deixasse pra fazer amanhã, talvez não desse tempo Então, vamos fazer a resenha, né? Então, gente, eu vim fazer a resenha do shampoo e condicionador da Scala Manteiga de karité, tá? Esses lindos aqui, ó, gente E a hidratação profunda, tá? Para cabelos indicados, para cabelos ressecados e quebradiços e não contém sal, tá? Esse aqui é o shampoo, gente Olha aqui tudo Esse é o shampoo embalagem Eu achei lindíssima essa embalagem, tá? Vem com 350ml, tá? Vem bastante shampoo Olha pra aí Lindo, 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 lindo E vem falando o que aqui? Diz que é uma hidratação profunda Gente, vocês vão ver Quando eu vou passando Tem um videozinho de eu usando esse shampoo Que quando eu passo Você precisa de ver O cabelo fica super hidratado Não fica um cabelo ressecado, tá? Fica fácil pra desembaraçar E o que eu vou falar com vocês O que é que fala no rótulo, tá? Fala aqui Que a linha Scala Manteiga de karité Enriquecida com vitamina E e depantol Trata os cabelos ressecados e quebradiços Através de sua propriedade emoliente Restaurando e desenvolvendo a hidratação A maciez e a beleza aos fios Vem tudo isso E realmente, gente Dá maciez, dá Dá leveza, dá Hidrata o cabelo, hidrata É um shampoo muito bom Ele é um shampoo Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é, ó Deixa eu colocar ele aqui Olha Tá vendo? Emoliente mesmo, gente Olha aí a consistência dele, ó Ele é amarelo, perolado, ó E o cheirinho Agradável O cheiro dele é ótimo, gente É muito, muito, muito bom O cheiro desse shampoo Você fica com É um cheiro suave Mas muito bom A Scala tá de parabéns com esse shampoo Vou mostrar agora pra vocês Como é que eu passei ele no cabelo Como é que ele se comportou no meu cabelo Ao utilizar ele, tá bom? Assistam aí, por favor Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Quem é que eu vou deixar você? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E é um condicionador, vou mostrar pra vocês a consistência, tá? O condicionador, olha aí, olha aí Ele é aguado, tá? Tá vendo? Ele é bem aguado, gente Eu não acho que ele desmaie o cabelo, não Mas ruim não é Mas o shampoo é bem melhor, tá? Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo Só pra gente bagunçar A sua melanina Falta na minha vida Então preta fica Fica A sua melanina Falta na minha vida E fica Você sabe o horário de... E eu comprei o kit Shampoo e condicionador Num supermercado atacado Aqui em Feira de Santana Pelo valor de R$7,99, gente Shampoo e condicionador por R$7,99 Tem um cheirinho, gente Muito... Olha aqui, ó A consistência dele, ó Muito, muito aguadozinho Ele, tipo assim Você passa no cabelo Ele dá uma hidratada Mas ele não dá Aquela hidratada Aquela desmaiada Que a gente gosta Ele não dá Mas o shampoo dele Vale super a pena O condicionador É bom também É uma quantidade boa, tá? Mas eu não acho que ele Desmaie o cabelo Como eu tô falando com vocês Mas vale a pena usar Vale Por quê? O preço é acessível É um produto bom E Scala tá de parabéns Por um momento de Christmas Bora pro kit barato, né? E o da Scala tá de parabéns Gente, eu gostei do condicionador, tá? Poderia ser um pouco mais hidratante? Sim Mas o shampoo ele já hidrata Talvez seja por isso Que não tenha essa... Que não tenha tanta hidratação assim No condicionador Porque o shampoo é um shampoo excelente mesmo Gostei muito Então se você gostou da resenha Gostou do vídeo, tá bom? Quero que você peça pra vocês Que curta o vídeo É muito importante, gente Você curtir Compartilhar, tá? E comentar sempre aqui E voltem sempre, tá? Se inscrevam aqui no botãozinho vermelho, tá? E um grande beijo a todos vocês Fiquem com Deus Tchau! E vai passando a hora Vai aumentando o desejo Vem mais não pra ir embora Fica aqui o ano inteiro Preta, vem cá Que o nosso tempo... Noite, gata Era essa noite Hoje era essa noite Mas só essa noite Tô...